17 milhões, rapaziada. Falta o goleiro, centroavante em reserva. O Jorge foi vendido, o Oscar foi vendido. Vamos ver se a gente consegue vender mais alguns jogadores antes da estreia do Carioca. Carioca, Galudo. Um time já fechado. Ah, vai pegar time pequeno e tal. Irmão, time fechado. Já começando o Carioca com tudo. Mais um jogador a sair. É o Igor Gabriel. Nem jogou direito. Saiu quase 2 milhões. Nem jogou, nem jogou. E, mano, tá tranquilo. Tá favorável. Mete o pé, se já feliz. A vida é bela. A vida é uma bela vida, né? O que é a vida. É. Aí o cara que é o Adamo. Adamo, troca, não. Troca, troca eu não quero. Troca, troca eu não quero. Quero dinheiro. Quero dinheiro, isso aí, pai. E aí o ídolo do Mano Sem. Patrick de Paula. Se quiser falar de Vilco. Parece até o Arnold. Se despede dele. Não, não, não. Diego Hernandes também saiu. Uma bagatela de quase 6 milhões. Ou seja, a gente tá fazendo um dinheirinho bom. Inclusive com essa grana aí do Patrick de Paula. Se pá, já dá até pra contratar um goleiro, hein? Pô, lembrei. E aí? Tu falou que queria o quê? O que é um ataque de reserva? Não queria? Sim, mas o goleiro é mais importante. 54 milhões. Bora. A gente falou o goleiro. Pega aquele Eric, ex-Botafogo e ex-Palmeira. Não gosto muito não, pai. Nem sei quem é. Ele já vai abrir no Botafogo, sim. Não gosto muito não, meu nome. Não. Não gosto muito. É isso, meu nome. Não vem. Goleiro, vamos focar no goleiro. Vamos focar no goleiro. Fala um goleiro bom, hein? Nené, cara. Vai sair daqui, filho. Nené que é bom, cara. É um Alex Muralha, então, pô. Que isso, cara. Sensacional. Você tá comparando o Nené com o Muralha? Mas, porra, compara. Que isso, cara. O Nené que é melhor. Pô, o Nené que é muito melhor. Só faltou o psicológico aqui, cara. O Nené que cagou o pau, filho. Só faltou o Brasil lá, mano. Eu acho que o Nené que dá um bom goleiro. Só faltou o psicológico, mano. Pra ele. O Nené que é o bom goleiro. Lá fora ele tá defendendo pra caramba, mulher. Tá de bobeira. Cara, tu falando sério. Pô, esquisando no YouTube, Twitter. Tu vai ver. Sai 35, ó. Olha o sorrisão dele. Vou dar uma chance pra esse maluco. Vai, vai. Cara, se eu vou vender o DJ pra trazer o Nené que mesmo? Não, 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 não. Tá sendo influenciado aí, mano. Só tô rindo de você. Vamos trazer o goleiro bom, pelo amor de Deus. Mas tu quer trazer o quê? O Black? Eu sou, ó. Tem um nome aqui que me agrada muito. Já fui campeão decidindo. Caralho, Manoel Noia. Pelo Grêmio. Não tem um Groi aqui, mano? Tem que saber. Escrever, né, paizão? Porra, é Marcelo Groi. Tá certo. Já pusei pro Jato. Será? Se eu logrou, eu não vim, é. Sei lá, sei lá, sei lá, sei lá. Se aposentou não, velho. Cara, mas se eu logrou, isso seria uma puta contratação. Tem um. 75 de overall, mano. O Nené que tem esse overall é mais novo. Soltei. Soltei. Se bem que a gente tá procurando um mais novo mesmo, né, cara. Mas se eu sou o Nené, cara. Cara, pra mim eu gasto uma grana no Bento. Foda-se. Do Atleta Paranense? É o Bento também é bom pra cá. É monstro. Mas pode ser o Tadeu, mano. Não, vamos de Bento. Então a gente vai ser Bento. O Bento não sei que é um monstro. O Bento tá deu, vamos de Tadeu. Não, não, o Bento é monstro, mano. Tá deu. Vamos de Bento. Tá deu. Bento. Pô, o Bento defendeu pra caramba, cara. Bento é pica. Pode bater, mano. Tá tranquilo. Eu não. É cara, hein? É, vamos mudar esse dinheiro aí. O Nené que é mais barato. Cala a boca, cara! A gente não tem esse dinheiro não, cara. Eu acho. Ele é quanto? É, a gente tem exatamente o mesmo dinheiro, mano. A gente vai zerar então. Cara, vai vender jogador ainda, ó. Caique. Não, porra. Caique. É o MC, MC, MC. É o MC, pô. É o MC, pô. Mano, deixa eu negociar essa venda do Adama aqui, mano. É o Modic. Ó, o cara aceitou. 6 milhões. Pra pagar bonito. Mais uma oferta, ó. Jogador chamado Montes. Vamos vender. Não sabia se o Adama, Michio. Também não. Sabia nem que esse cara existia. Passou despercebido. Danilo Barbosa, 10 milhões, mano. Não vai existir. Muito dinheiro. Não vou nem negociar, mano. Já vai, mas, tipo, é, mano. Vamos ao balder. Bom, voltou aqui. Eu não sei se o que a gente perdeu, rapaziada. Tinha travado. Espero que não trave de novo, mano. Acho que as vendas que eu fiz agora, recentemente, perdeu tudo. A gente vai ter que fazer tudo de novo. Aquelas vendiantes pequenas. Aí, de novo, voltou no Igor Gabriel. Tal. Uma merda, né? Olha lá. O Patrick de Paula Senna de novo. Foi de novo, cara. Só espero que não trave de novo, né, meu nobre? Porque se travar, vou ficar chateado. E aí, vocês falaram em Bento, né? Foi o Bento. O Bento é pico. É, é moleque, né? Mas será que ele vai ter a capacidade de levar a gente até o título? Óbvio. Ele foi vice pro Mengudo, né? Óbvio que vai. Vai passar a ir lá. 60 milhões, mano, lá no Bento, mano. Carinho. A gente não tem essa grana ainda. Vai entrar dinheiro ainda. Vamos ver, né, meu nobre? É. Não tem jeito, meu nobre. Não tem jeito. Proposta pelo Marlon Freitas, rapaziada. Vamos vender, né? Vamos vender, né? 30 milhõezinhos? Será que dá? Será que dá pra empurrar? 30? Eu não sei que nem que time tá ali, mano. Ih, foi o Leeds. Foi o Leeds, mano. Dá pra ter pedido 25, né? Cala a boca de 5. Fui ganancioso. Eu fui ganancioso. Tá bom, tá bom. Relaxa. Vai aparecer alguém, algum otário pra comprar ele, né? Nossa, ele já tá forte, já. A gente vai comprar, vai vender ele já pro game aqui lá, mano. A de vínculo, ó. Danilo Barbosa vai ser vendido. Vamos aceitar aqui, não vou nem negociar. O Hugo também não vou negociar, já vou aceitar. Esse Adamo, eu já aceitei uma proposta ali. E a de vínculo, vende também, né? É isso aí. Ou seja, vai entrar muito dinheiro, rapaziada. O Botafogo, ele tá jogando dinheiro pro alto. E o Vitor Sá tá pedindo chance. Não. O Ponte também tá pedindo chance. O Baixo também. Não, mas o Baixo é maneiro. Gente boa, né? Pela cara tem gente boa. Não, vira e mexe o Baixo, entra aí e faz uma gracinha. Joga bem? É. Tu gosta dele? Gosto. Bom jogador? Bom jogador. Vamos testar o time? A gente tem Felipe Sampaio no banco, né, mano? Que isso. É, ficou muito maço. Essa é a verdade, né, mano? Eu tô orgulhoso de vocês, rapaziada. Eu critico vocês, eu meto o pau em vocês, mas... Ih, lá, ele, Rafa. Ninguém mexe pau em mim, não. Eu tô orgulhoso. Vou falar pra vocês também, time pequeno não joga, não. Só contra o Vasco. Vasco, Fluminense, bota o Flamengo, beleza? Calma aí, pula o Vasco. Calma, brincadeira. Que isso, cara? É, brincadeira, brincadeira, brincadeira. Calma. Calma. Vai caindo, ó. Calma, calma. Cancela ele lá. Ó, John, o Kennedy já meteu um gol. Já meteu. Claudinho, Kennedy e Kaique. Ele meteu. É isso, pai. E o Suárez desfilou em campo, né? O Suárez que vai mamar. Ele vai embora já, cara. Não tem jeito, vai mamar. Ele vai embora, cara. A gente foi o único otário que pagou caro nele, mano. Se deu a dama. Valente é a dama. Olha o tamanho da orelha, moleque. Se ligar a turbina ali, ele voa. Pagaram a multa do Montes, ó. O que é a Montes, mano? É o caralho que nunca jogou. Ó, a Bezicata, acho que é o Advincula, vende, né? Não tem jeito, Advincula. Vai chorar na Turquia, papá. Vai chorar na Turquia. E aí, ali o Danilo falando, ó. Espera melhorar após estreia sem brilho. Todo suado. Agora é estreia, né? Contra o Vasco. O Vasco empatou com o Madureira, o Flamengo. Ficou com o Flamengo. Ou seja, rapaziada. Na verdade, foi com o Madureira, né? Vamos botar o Vasco pra chorar. Vamos testar o time? Bora. Vamos testar esse time? Bora, que massa, hein? Bora, hein? Lembrando que eu sou o amarelo. Eu sou o vermelho. E eu sou o azul. Tem que mexer nas numerações, hein? Próximo episódio, a gente dá uma mexida nisso aí. Ó. 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 Deixa o quente. Paisão, assim, quem faz... Ah, quem faz agora é só eu, Paisão. Gol do Kennedy? Gol. Quase. Ah, dá pra meter muito gol com ele assim, tá? Ele é baixinho, mas ele é matador, compadre. É uma pilota. E ele, ele já decidiu o quê? Uma Libertadores, né? Vai decidir sempre. Faltou isso pra gente na final, mano. Contra o Racing. Um cara que chamasse a responsa, tá ligado? Ele é rápido, hein? Porra, tentei, dá pra ter levado mais. Foi mal, meu nobre. Foi mal, meu nobre. Foi mal, bola, costa. Vai pedir, vai. Boa. Boa. O que fez? Claudinho. Primeiro do Claudinho aí, com nós controlando. Não, não sabe se ele pegou. Ele fez na simulada, ele fez. Fez, então, mas aí. Claudinho é o nome dele. Naquele lugar. Contratação mais cara da história do Fogudo. Mas, pô, vale a pena. Aí só o que é um zagueiro, né? Aí só o que sabe. Olha o Fogudo, esse presente. E a parte. Colasso, nossa. Ele vai fazer falta, mano. Vai chegar o Bento, né, mano? Até a gente se acostumar com o outro. A gente tem que comprar o Bento, né? Eu acho que é melhor deixar o DJ, hein, mano. O DJ chegou aqui no Brasil. Ele quer continuar no Brasil. Ele gostou das praias. Ele gostou das mulheres. Ele gostou do tiroteio do Rio de Janeiro. Então, assim. Então, quem chegou também vai ajudar ele. Vale a vale para os bailes. Então, assim, rapaziada. Se pá, vale a pena pensar com carinho no DJ, hein? Eu acho que vale, hein? Cara, isso dá certo. Tá aqui, parou. Olha, eu pedi pra... Cara, isso faz um gol nesse aí, não é mesmo? Vai ser o melhor jogador do ano, filho. Que isso, mané. Que orgulho desse time, rapaziada. Que orgulho. Os Botafoguenses pediram no time. O time a gente deu uma seleção, né? Essa é a verdade. Uou, é, Claudinho. Bati mal com o Claudinho. É o DJ, rapaz. É o DJ. Tá bom. É o DJ. Olha o Dóli. O DJ, rapaz. Você... Ele tá pedindo. Ele tá pedindo, rapaziada. Deixa o maluco ficar no Rio de Janeiro. Obrigado. Não tem como ver, né? O Bento continua lá no cap. Pula. É nele, hein? Olha o impedimento aí, cara. Não, não dá mais, filho. Eu tenho que chutar. Parava, mano. Para de correr. Quando for assim, fica na posição, mano. Bum, bum. Me esqueci. Ah, mano. Mais erro. Bom, hein? Como capixaba. Bom, hein? Bom jogador que tá impedido. Caralho, é decimbal jogadasse. Você nem mal, Kennedy. Bom jogador, capixaba, hein? John Kennedy. Faz o urso. Faz o urso. Faz o urso. Faz o urso. Faz o urso do urso. Olha lá. Olha lá. Que isso. Fih, agora 23, mas vai ser 9, né? O 9 é dele ou vai dar 11? Vai dar outro. Quem vai ser o 10? O 10 vai ser o Claudinho, pô. O 10 vai ser o Ederson. O Ederson queca, hein? O maluco, mano. Não, 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 não. Meteu essa daí serinha. Tu meteu essa serinha, mano. Todo mundo chegou, mas meteu por quê, mano? O cara tá... O cara do Ederson. Uau, já tem que ficar, mano. Tem que ficar. Não tem jeito. Não tem jeito. É o nosso ídolo. Calgulinho tá fora, mano. Dá pra ter feito esse gol. Mano, que massa a gente montou, mano. Essa é a verdade. Que massa. Mais um jogador saindo, mais dinheiro entrando. Pô, já que a gente não vai gastar, a gente pode contratar aí pelo menos um volante reserva. Porque a gente vai vender o Marron Fritas e o Patrick de Paula já foi, né? Então a gente vai ficar sem um volante reserva e um atacante reserva, mano. Que o Soares deve ser vendido também. Até agora não recebeu nada, mas ele provavelmente vai ser vendido. Ou vai se aposentar. É. E a gente fecha, mano. E aí? Beleza. Volante reserva. Tu quer o Queiroz? Ou o Vera? Pô. Medido o Queiroz. Queiroz? Pode ser o Queiroz, mano. Bom jogador, tá ligado? Fez uma boa passagem ali pelo Corinthians, aquele Corinthians campeão, vice-campeão da Copa do Brasil. Fala pra pagar 35 milhas no volante, na reserva. Que é o Vera, gente. Não, tá mais barato. Tá mais barato. Pode ser ele, né? Pode ser ele, pode ser. Reserva um? Ele é mozinho. E é argentino, tu gosta aí, ó? Cabeça quadrada que ele tem de Minecraft? Acho que ele é o irmão adotado do Léo Pereira. Tá igualzinho a cabeça dele, mano. Léo Pereira, do Pitico. Tá a cara dele, mano. Pô, filho pra caraca. Fim pra caraca. Fim pra caramba, mano. Bora! Fausto do Vera, reserva então, Danilão? Agora um atacante em reserva, rapaziada. E aí? Muito caro. Muito caro, muito caro. Talvez a gente traga ele pro Mundial, né, mano? Porra, mano. Se a gente for pro Mundial, é claro, né? Ué, eu tô confiante também com esse time que a gente montou. No mínimo é pensar em Mundial. Michel? É, Michel. Ih, eu tô desde a temporada passada pedindo ele. Michel? É. Cara, a galera tá pedindo muito o Jefinho, mano. Quem é o Jefinho? O Jefinho passou pelo Botafogo agora recentemente. Foi pro Lyon, mano. Ah, é verdade que foi o... Que o Testo fez essa merda, né? Se não me engano. Pô, ele é caro, mas a galera tá pedindo pra caralho nos comentários. Não, contrata o Jefinho, contrata o Jefinho. E eu acho que se identifica mais com o Michel, mano. Fora que a Dedé Cracia é foda, né? Vai falar, ah, vocês só estão contratando os Flamengo. E essa parada também, os caras são foda, mano. Os caras são foda. A Dedé Cracia, se juntou com a Chokei... Tá uma pica, esse irmão louco. Calma aí, tu não fala assim deles também. Tá uma pica, esse irmão louco. Tá uma pica. Vamos trazer aí, ó. O João vai... Já liguei pro Jean, falei, Jean. Preciso de um jogador do Lyon. Ele que voltou. Ele voltou pro Botafogo agora, tá? Vai jogar no Botafogo aí, mano. Vamos dar 48 pau nele? Pro cara que é o Kaique, não. Mete pra... Pro 50, vai. Só porque é time do Textor. E aí... A gente bota aí de segundo atacante, foda. Se tu é de ponto ali, vai jogar... Aí eu foda. Calma aí, esse cara é de saca agora. O Arion. 52. Vamos precisar de um tempo pra... Não, vai recusar. Por enquanto, vamos lá no meu querido anão, Michael. A Dedecracia, a Dedecracia vai botar tu pra mal, mulher. Não, não tem jogador aí do Flamengo nesse time, entende? Já passou, né? Só o Marinho. Não, irmão. Fala pra você. Só o Marinho, mas trouxe... A Dedecracia. A Kennedy, que é do Fluminense. Não. A Dedecracia. Mas trouxe o Danilo do Palmeiras. A Dedecracia vai usar aí a Choquei pra cancelar vocês. Castei suar, acho que era do Grêmio. Foi de regredo do Corinthians. Pô, tá tudo misturadinho, cara. Claudinho do Braga. Botei alguns jogadores ali porque a galera tá cansada. Mexe alguma coisa? Não. Não? Não. Fazer a estreia do Vera, vai. É, bota o Vera aí. Vamos testar o Verinha. Será que o Vera é bom? Ó o Cano. Gê, mano, cara. O Tiquinho tá lá, né? Vamos ver se o Tiquinho vai jogar. O Tiquinho foi pro Fluminense? Foi. Pô, a gente trocou o Tiquinho pelo Kennedy. A gente trocou, cara, pelo Kennedy. Ó, até agora o Tiquinho não apareceu. O Cano tá velhão, né, mano? Tá aparecendo até aquele cara que ele depois que ele... Quem? Aquele anãozinho. Faz o Ver. Ó o Tiquinho é reserva, mas ficou P. Boa nobre, tá? Boa nobre, Fico. Brabo, brabo, brabo. Martinelli, tá? Tem problema não vai ser tão fácil assim não, meu nobre. Não. Faz aí, faz aí. Bota um Tiquinho assim, ó. Não, eu aperto o botão aí e faz assim. Ah, tem que comemorar, pai. Ah, tem que comemorar. E o Luizito, será que não merece chance não de continuar, mano? Não. E tchau. Tchau. Mas ele nunca ganhou uma Libertadores, mano. Deixar ele no banco ali, tá ligado? Só com ele no banco. É mesmo, agora não vai fazer com o Gatito. Popo reto. Uau, uau, mano. Eu não acho que alguém vai atrás do Luizito do lado. Já tá tudo morto. Ninguém vai dar dinheiro nele, não, mano. Só a gente que foi o otário, meu. Perdeu. Vai o barulho do Lúcio aí. Ele vai mandar dancinha, mano. Ele é o 9, mano. Ele vai pegar o 9. Mano, ali do ex. Do ex-bike. Olaço. Fabio é pirica, mano. Fabio é pirica. O Alamo é do Kennedy, pô. Você tem que mandar calar na boca, pô. Eu não me acho, mano. Mostrava pra fazer isso. Come down, come down. Nossa, aí, meu. É o baixo, né, pai? Brabo. Acho que você é brabo. Parece sujeço, meu. Bom demais. Bom demais. Suárez, fala na boca. Bom demais, o Claudinho. Bom demais. A gente agora tá chutando de super chute, né? Peguei confiança. Confiante. Uma hora eu vou acertar. Uma hora eu vou acertar. Vou ficar chutando ela. Vai ser uma hora espontânea. Vai ser espontânea igual essa filha. Ih! Entrou o Tiquinho. Entrou o Tico. Entrou o Tico, Tico. Cuidado com ele. Elei do ex, hein? Já teve elei do ex aqui do Kennedy. Será que ele comemora, meu nome? Comemora, claro. Aí vocês estão de brincadeira, velho. Olha o Suárez, velho. Já tá machucado, já. Que graça. Foi ele que eu dei a bike? Foi. O cara se quebrou na bicicleta. É igual mataram o Tiquinho lá, mano. Não passaram. Não, mas ele... O Tiquinho caiu, não levantou mais. Olha o Tiquinho ali, ó. Se ele pegar na bola, caiu nele, rapaziada. Quebra ele. Ajetou? Levantado do Claudinho, moleque. Ganhamos, moleque. Esse time não joga. Esse time transa. É experiente, moleque. Que isso, cara. Que isso, cara. Esse aí, esse é bonito, cara. Caralho, esse aqui. Essa é uma bola. Essa é uma bola. A bola veio redonda. Vamos jogar futebol, mano. Já pode contra nós. Joga para fora. Próximo clássico, a gente vai jogar só no futebol, mano. Só na altinha. Só na altinha. Então, ó. Ainda tem a janela para fechar. A gente vai fazer mais uma contratação, mais um atacante. Vamos ver se a gente traz o Jeffinho, o Michael, outro jogador. E é isso, rapaziada. O time está jogando bem. Está todo mundo bonito. Deixa o like. Tamo junto. Tamo junto.